Toma cuidado com citações muito longas. Tem pessoas que vão fazer citações diretas e a citação ocupa uma página inteira. Aí você está ocupando um espaço que já é muito precário, já é muito pequeno, de um artigo com citações longas que, em geral, vão comer teu espaço. E no final do dia, na maioria das situações, a citação não precisa ser tão longa assim. Aí você poderia dizer, mas Felipe, esse trecho é muito importante. Eu preciso dessa citação de 20 linhas. partindo da premissa de que você precisa dessa citação de 20 linhas. Mas você não pode quebrar ela em três citações, intercalando com parágrafos seus, explicando melhor, trabalhando melhor. Você não pode dar uma outra análise? Você não pode introduzir elementos seus, analíticos seus? Então, cuidado com essas citações longas.